Para incentivar que mais turistas dos Estados Unidos desembarquem em território brasileiro, a Embratur lançou a campanha Visit Brasil. E para dar um gostinho dos nossos pontos turísticos, a campanha vai ser divulgada até o fim deste mês em cinco grandes cidades norte-americanas. Sabe qual foi a primeira? A repórter Gabriela Noronha conta pra gente. De uma forma divertida e bem americana, A nova campanha da Embratur quer chamar atenção para o que o Brasil tem de melhor. Desde o dia 24 de maio, nossas cores e paisagens marcam presença no coração de Nova York e se destacam em meio às luzes da Times Square. Por 30 dias, a agência também vai trabalhar a imagem do Brasil em Los Angeles, Dallas, Houston e Washington. Ao promover campanhas publicitárias importantes como essa nos Estados Unidos, estamos buscando a ampliação da vinda de visitantes estrangeiros. Em 2022, três campanhas fazem parte do esforço para atrair turistas. Segundo o governo, além da ação nos Estados Unidos, outras duas serão realizadas na Europa e na América Latina. Além disso, numa parceria com o Sebrae, a Embratur iniciou uma série de medidas para reforçar a divulgação do Brasil no exterior. O objetivo é alcançar o patamar turístico de antes da pandemia, quando o Brasil recebia mais de seis milhões de estrangeiros por ano. Estamos planejando investir mais de 100 milhões de reais em ações de promoção, o que representa uma alta de 74% quando comparado aos investimentos de 2020. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia de covid-19, o turismo no Brasil, como em todo o mundo, segue uma curva ascendente. De acordo com dados do Ministério do Turismo, somente nos primeiros quatro meses deste ano, mais de 962 mil estrangeiros entraram no país. O balanço já supera em 60% todo o ano de 2021, quando foi registrada a entrada de cerca de 597 mil visitantes estrangeiros. E o que será que eles mais gostaram de ver por aqui? Rob Mazefa, morador da Califórnia, Estados Unidos, sempre vem ao Brasil e disse amar a nossa feijoada. Eu amo feijoada.